O dia de lançamento do nosso jogo 171 todo mundo já sabe né rapaziada Porque eu já trouxe aí no meu último vídeo E se você não viu o link tá aí na descrição, fechou rapaziada Porém rapaziada, ainda saíram aí algumas novidades do jogo Que seriam todas as últimas novidades do jogo Eu vou estar apresentando nesse vídeo aqui pra vocês, fechou? Então rapaziada, deixa o like, fechou? É muito importante E molecada, se você é novo se inscreve no canal Bom rapaziada, agora pra gente falar mais especificadamente aqui Sobre as últimas mesmo novidades, realmente as últimas mesmo Que foram lançadas sobre a beta game Que é aquela desenvolvedora que tá desenvolvendo o game, fechou? Eu vou estar apresentando pra vocês nesse vídeo As últimas mesmo novidades aí do jogo pra vocês, fechou? Bom, a primeira novidade que eu venho apresentar pra vocês É que o jogo rapaziada, vai sair somente para PC O jogo ainda não tem uma estrutura grande ainda Pra tá saindo para celular, fechou? Para iPhone ou para Android Ele vai tá saindo somente para PC, fechou? E como eu falei no meu último vídeo Vai ser lançado lá na plataforma da Steam Certo rapaziada? E o jogo também vai tá vindo com um aspecto De física e realismo muito alto A gente pode tá dizendo rapaziada Que esse 171 ele vai bater de lado Com o realismo do jogo aí O GTA V, fechou? Desenvolvido pela Rockstar Games Que é bem famoso mesmo E a maioria das pessoas aí conhecem, fechou? E vocês já sabem que o gráfico aí A qualidade de realismo A física do GTA V é muito top, rapaziada E mano, como a gente vai poder observar Já já aqui nesse vídeo Eles soltaram dois takes Que foi aí os dois últimos takes Esse primeiro a gente pode observar Como é que vai tá vindo aí o realismo do jogo No método aí de atropelamento dos personagens, fechou? Olha isso mano Olha esse carrinho aí atropelando, tá ligado? É um golf esse aí eu acho Eu acho que é um golf Olha aí rapaziada Eles gravaram esse take Pra tá demonstrando como é que vai ficar o realismo do jogo E a gente pode perceber, mano Que o método de atropelamento aí É bem top, mano É um bagulho bem realista mesmo Foi um teste que eles fizeram, fechou? E assim vai tá vindo a versão final do jogo Com esse método aí de física Esse método de realismo do jogo, rapaziada Olha isso mano Olha como é que, mano É muito realista mesmo, gurizada Mano, como eu falei Ele vai tá vindo Num aspecto assim de gráfico Realismo Ele vai tá batendo, acredito Com o GTA V, fechou? Mas deixe seu comentário aqui abaixo, rapaziada O que que você acha, fechou? Sobre o game Porque essas notícias aqui Esses takes São as últimas notícias Os últimos takes Que foram vazados sobre o jogo, fechou? Olha isso, mano E agora que a gente pode observar, né O aspecto dos tiros, fechou? Molecado, olha aí, mano Como é que é bem realista mesmo O personagem quando a gente dá o tiro nele Ele não é aquele... Não, ele não cai direto, tá ligado? Ele vai caindo devagarinho Um negócio bem top mesmo, rapaziada E mano, essas foram os takes E as notícias que eu venho apresentar pra vocês Fechou as últimas lançadas do jogo e vazadas Espero que vocês tenham gostado Tamo junto Forte abraço É nóis, rapaziada Tamo junto Tê, 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 tê Tchau, tchau